... ... ... Mamãe, mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe Ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Dorme, filhinho, do meu coração, pega uma vez e entra no meu corizão Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pescar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Ai dá chupeta, ai dá chupeta, ai dá chupeta, ai dá chupeta, ai dá chupeta Ai dá chupeta, ai dá chupeta, ai dá chupeta, ai dá chupeta, ai dá chupeta Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe.